opa mais um vídeo nosso aqui ó nossa antena interna aqui tá ó para estação rádio base tem uma base aqui de alumínio da grade a janela com isofilme fechada a antena 70 metros de cabo aí sai um redutor aqui ó e a gente vê que o receptor ainda tá pegando o sinal de satélite aqui ainda em aí você me pergunta por que que isso funciona isso está ligado diretamente aqui alguma capacidade do receptor de gps e nós também fabricamos aqui tá e com o ganho interno da antena aqui para dar um ganho de 30 db tá o receptor injeta uma tensão aqui no cabo que alimenta o amplificador que funciona aqui de 2 volts a 5 volts e com isso liga o amplificador interno que amplifica os sinais de rf que chegam aqui e mandam para o receptor e ele consegue decodificar e gera sinal aqui ó bom gente é isso aí ó esse é um projeto com empresa que nós estamos comercializando aqui com um sincronismo de tv digital tá então vai 70 metros de cabo vai ser instalado num prédio no topo do prédio e aqui a nossa antena aqui ela vai com a braçadeira aqui para maço de 3 quartos para ser fixado aqui no topo do prédio e aqui com visada direta para os satélites tá bom gente é isso aí ó empresa nacional gerando empregos aqui no brasil mais de 7 anos de mercado já primeira antena de gps para estação rádio base aqui ó a nossa engenharia aqui projeto de nossa engenharia aqui bom muito obrigado aí gostou deixe seu like aqui inscreva-se no nosso canal aqui e vamos deixar alguns links na descrição da nossa empresa aqui é produto nacional gerando empregos aqui no brasil tá ó aqui é um projeto aqui de antena de gps com essa estrada num prédio com 70 metros de cabo aqui ó aqui é o cabo rgc 213 tá então a blindagem melhor uma perda menor para altas distâncias com a frequência de 1.5 giga que é do gps aqui bom e aqui é o sinal aqui ó sincronismo aqui também não eu vou pôr a mão na frente da antena vai ter um alto sinal você vê que vai degradar lá o receptor ó pois a montanha chega até sumir e aqui tá a mão aqui ó no gps ó eu vou tirar a obstrução né o sinal de satélites zeraram daqui a pouco começa a subir ó e é isso aí gente muito obrigado por ver nossos vídeos aí ó não se inscreva se inscreveu nosso canal e sempre uso de alta tecnologia aqui somos uma empresa de engenharia com especialização em rádio freqüência né que seja rf fabricamos antenas receptores gps e antenas gps e antenas para rádio amador rádio difusão cargas de rf e outras coisas aí balunz e um temos muito obrigado um abraço e até a próxima aí valeu gente fechar aqui com o receptor aqui ó